Olá, Paulinho, bom dia, boa segunda, uma boa semana pra você. Bom dia, Paulinho, seja bem-vindo. Bom dia a esta dupla maravilhosa, Elie Lopes, a mais bonita e elegante apresentadora do Rio Norte do país, Ananias Ribeiro, o melhor comentarista político do Piauí da Nova Geração, é um prazer estar com vocês todos os dias. Agora vamos conversar, não tem urubu, não tem mais urubu, o que está acontecendo, menino? Andei pela rua, nos lugares e a urubuzada sumiu, o que houve, Ananias? Pelo amor de Deus, o que houve, Ananias? Foi taca, foi taca. Bota aí o chicote aí, André. Eita! É o Gilberto, é o Gilberto. Olha aí. Os flamenguistas estão muito satisfeitos com vocês, viu? O que aconteceu, menino? Vamos começar com o Fluminense. Agora quem está show é o Leão da Barra, hein? O Fortaleza está sensacional, hein? O Fortaleza deu de 3 a 0 no Atlético Paranaense. Mas eu quero começar com o Fluminense. Fez barba, cabelo e bigode, menino. Aqui na telinha! No Maracanã, o Fluminense venceu o Flamengo por 3 a 1. O filho do presidente do ex-finado presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, fez dois golaços, menino. E menino é parente lá do John Kennedy. É uma homenagem, o nome dele, o pai dele colocou em homenagem ao ex-presidente, já falecido nos Estados Unidos, John Kennedy. Rapaz, joga muita bola. Ananias, esse garoto não é mole, não. Esse Luiz é em risco. John Kennedy, o Fluminense está com a garotada super, super maravilhosa, Ananias. John Kennedy é bom, viu? Olha, esse garoto marca no Flamengo desde as categorias de base. Ele sabe o caminho do gol com a camisa do Fluminense em cima do Flamengo. Agora, Paulinho, eu acho que os adversários já estão entendendo como é que o Flamengo joga. O Flamengo empatou com o Cuiabá, empatou com o Atlético Paranaense e agora perdeu para o Fluminense. Os adversários já leram o jogo do Flamengo ou os desfalques estão ainda pesando contra o rubro negro? É a segunda. São os desfalques, hein? Os desfalques, porque aquele Bruno Henrique, aquele Bruno Henrique não é mole, não. Joga muito. A Rascaeta nem se fala. Rascaeta que é o cérebro, né? O Henrique e o Rascaeta são o cérebro do Flamengo. O Felipe Luiz, o nosso René, que joga muita bola aqui de picos, mas você sabe que o Felipe Luiz é um lateral esquerdo de primeira linha. Um lateral esquerdo que ele ataca, defende. Ele é o cérebro, né? O lateral esquerdo. E a Rascaeta e o Bruno Henrique estão fazendo falta. Estão fazendo falta. E aí, Paulinho? Você tá todo feliz aí, mas o Vasco também não ganhou, não. Não vem com essa, não. O Vasco também não faz essas coisas, não. Vou botar o Vascão, depois eu vou colocar o Fortaleza. O Vascão empatou de dois a dois. Ele tá subindo, tá líder, tá chegando. Tá chegando, menino. Você viu que o Gilberto botou uma música de vermelho, né? É, Paulinho. O Náutico empatou com o Vasco em dois a dois. O Vasco, o lema do Vasco, do trem bala da colina, é vencer, vencer e vencer. E esperar resultado aí. Pelo menos ele tá cumprindo, tá cumprindo o papel, né? O Vasco está cumprindo o papel, Anania. Paulinho, o Vasco tava ganhando de dois a zero. Tava encostando no G4. Aí deixa o Náutico empatar, Paulinho. Dois a zero na frente, deixa empatar. Eu acho que o Vasco não sobe, não sobe. É pra mim, sobe. Agora aqui o Silberto também empatou. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Agora vamos ao Leão. Ao Leão da Barra. Fortaleza, orgulho do Nordeste. No Castelão, o Fortaleza venceu o Atlético Paranaense por 3 a 0. Fortaleza é o segundo com 48 pontos. Terceiro vem o Flamengo com 46. Diferença de dois pontos do Fortaleza. O Atlético Mineiro tá em primeiro com 59. 11 pontos ganhos. Eu acho que nessas alturas do campeonato, parece-me que o Atlético Mineiro vai chegar lá. O Galo parece que vai cantar, Ananias. Será que o Galo vai cantar? No Mineirão, o Atlético Mineiro venceu o Cuiabá por 2 a 1. Que lindo! Ananias, será que vai dar Atlético? Será que vai dar Atlético, Ananias? Olha, acredito que o Atlético tá favorito. Tem tudo pra dar Atlético. Tem os dois jogos ainda do Flamengo. Ganhando esses dois jogos, o Flamengo coloca uma pressão em cima do Galo. No entanto, o Galo já não tem mais muita coisa pra perder, né? Já saiu da Libertadores, tá lutando ainda aí no Brasileiro e na Copa do Brasil. Então fez um grande investimento, vai querer o resultado. Resultado no Brasileirão. Vai ser uma reta final emocionante. Ainda tem um confronto direto, né? Flamengo e Atlético Mineiro. Tem muita coisa pra acontecer, mas o Galo tem uma pequena vantagem, acredito eu. É favorito pra levar o Brasileiro. Muita água! Agora depois que você desculpa, tá fazendo a parte dele, deixando empatar o jogo que tava ganhando de 2 a 0, eu não entendi nada. Deve ser uma estratégia, né, não? Deve ser, estratégia. Sofrer até a última rodada. Não adianta. Olha, Ananias, eu vou aqui, eu vou no Ibama, porque não tem mais Urubu, rapaz. Ele muda logo de assunto, Ananias. Estão na cidade, menino! Vamos aí. Agora pra terminar aqui, Ananias. Aqui vão ver o Náutico Internacional empatou! Precisa mostrar não, precisa mostrar não. Empatou com o Corinthians! Não perdi, não perdeu, né? Olha lá! E o Corinthians, o seu Coringão! Nobera Rio Internacional de Porto Alegre empatou com o Corinthians em 2 a 2! O seu Coringão, o seu Coringão não perdeu, né? Agora o interessante, Ananias, pra terminar rapidinho, quando o Corinthians perde, sai Silvinho! Quando o Flamengo perde, sai Renato, sai tudo! Não pode perder uma! Agora o pior é o Flamengo! O Corinthians toma um empate com 47 minutos no segundo tempo! Quando perde, os Urubu sonham! Eu continuo no Fora Silvinho, faz tempo, faz tempo! Valeu, Paulinho! Valeu! Daqui a pouquinho eu vou estar no Vanda Nacional com o Silas Fleire, amanhã a audiência do meio norte do País do Horário. Aquele abraço, galera! Se você quiser ver o Pimpim, o Ananias, o Geli, vá no YouTube! Vá no YouTube, que você vai se ligar lá na gente aqui, tá ok? Aquele abraço, galera! Meu bom dia! Que lindo, que lindo! Cadê o Flamengo? Cadê o Jurubu, menino? Tchau, Pimpim! Bom dia! Que lindo, que lindo, que lindo!